Lisboa acolheu a segunda edição da Semana da Reabilitação Urbana. Foram várias as entidades do mundo do imobiliário e da construção que marcaram presença nas sessões de debate realizadas na Sociedade de Geografia de Lisboa. Cascais foi um dos municípios convidados a participar. Para nós é importante participar em dois sentidos. No primeiro, porque nós de facto estamos numa fase em Cascais, de aprovação final do Plano Diretor Municipal, que aposta muito na requalificação e na rejeição urbana. Ou seja, contendo os perímetros urbanos, contendo a expansão urbana e virando o próprio mercado para recuperar e para regenerar aquilo que já está construído. Nós não precisamos de construir mais casas, não precisamos de construir níveis de habitação maiores do que aqueles que já temos. Já temos um parque habitacional suficientemente forte. O que estamos a precisar é de regenerar aquilo que temos, nomeadamente a nível dos centros urbanos. A reabilitação urbana é uma área que está em desenvolvimento no país. Nós passámos por um período de grande construção e, seguindo a tendência europeia, a nossa aposta é na reabilitação. Obviamente, Cascais é um exemplo disso e acho que está, até pelas palavras do seu presidente, está num caminho ótimo. Em Cascais, quando a atual maioria tomou posse, herdou da anterior maioria 3.670 fogos por ano. Ou seja, havia licenças para novas habitações, 10 por dia. Fechámos o ano passado com 60 licenças habitacionais por ano. Nós sabemos que o mercado da requalificação urbana irá promover também aquilo que consideramos ter forte competitividade, apostarmos naquilo que também nos pode diferenciar e nos pode tornar mais atrativos e, ao mesmo tempo, ter uma participação da Câmara cada vez mais presente como plataforma aglutinadora, como plataforma de diálogo e, acima de tudo, como plataforma facilitadora para encontrar as novas soluções que todos nós precisamos.